O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem por aqui. Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje a gente vai ter aula de matemática. Essa semana inteira aí, eu vou estar junto com vocês nas aulas de matemática. Espero que vocês gostem das nossas aulas, tá bom? Para a gente começar, vamos relembrar aí alguns combinados de todas as aulas do Centro de Mídias, mas fica mais para a nossa também. Primeiro de tudo, separe o material que você vai utilizar na nossa aula. Lápis, caderno, borracha, isso é muito importante para vocês realizarem aqui as atividades que eu vou propor. Procurem um lugar confortável e sossegado da sua casa para prestar muita atenção na aula de hoje. Como eu falei ontem, não vale jogado no sofá ou na cama. Tem que ter postura para estudar, tudo bem? As atividades que a gente vai desenvolver aqui, se não der tempo de vocês realizarem junto comigo, não tem problema. Vocês podem retomar o vídeo da aula depois no YouTube, no Facebook ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Vai ter professora Juliana para todo mundo. Depois da aula, eu costumo colocar o material lá na rede social. Então, vocês podem me seguir e podem pegar o material da aula lá mesmo ou lá no site do Centro de Mídias. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na habilidade que a gente vai trabalhar hoje. É a habilidade EF05MA12. A gente já trabalhou essa habilidade ontem, mas ela tem infinitas possibilidades. Por isso, nós vamos trazê-la novamente hoje, certo? Então, vamos resolver mais alguns problemas. Professoras e professores, esqueci de dar um recadinho, mas vai agora, tá? O chat aqui do Centro de Mídias é de vocês diretamente comigo, tá bom? E os alunos se comunicam pelo chat por ano e turma com vocês. E eu vou pedir a colaboração de vocês trazerem aí as estratégias e colaborações dos alunos para o chat aqui comigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ontem, a gente conversou de pizza, que é uma delícia, todo mundo gosta. E a gente conversou sobre onde comprar os ingredientes para fazer a pizza, não é verdade? Aonde o dono da pizzaria ou o pessoal da pizzaria compra os ingredientes para fazer as pizzas. Nós falamos de calabresa, nós falamos de mussarela, mas também dá para a gente comprar produtos para fazer grande quantidade em quitanda, não é verdade? Olha lá. Vocês já viram uma quitanda? Agora, conhecem? Que tipos de alimentos são vendidos em uma quitanda? Escrevam aí para mim, que tipos de alimentos são vendidos em uma quitanda? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, as professoras escrevendo. Frutas são vendidas em uma quitanda, legumes, verduras, né? Ovos também podem ser vendidos em uma quitanda. Então, mais assim, produtos hortifruti-grangeiros são vendidos em uma quitanda, certo? E quais desses produtos, eles são vendidos por quilo? Vocês podem me dizer quais desses produtos? Frutas, legumes, verduras, ovos, quais desses produtos são vendidos por quilo? Vamos dar uma olhadinha no chat. Olha lá. O protarcísio está trazendo a questão da batata, pode ser vendida por quilo, tomate, as frutas, os legumes, né? A Yasmin disse que em uma quitanda se vendem vegetais, isso aí, Yasmin. Algumas verduras podem ser vendidas por quilo? Mais difícil, né, gente? Geralmente, as frutas, os legumes, são vendidos por quilo. E hoje a gente vai falar de uma quitanda que tem num bairro aí, pode ser que seja no seu, tá? E nós vamos resolver alguns problemas dessa quitanda. Olha lá. A Tânia, ela é dona de uma quitanda que vende legumes, verduras, frutas e ovos. Até aí, nós temos algum problema? Não, nós temos só uma afirmação aí, que a Tânia é dona de uma quitanda, certo? Vamos continuar. Por causa da pandemia, ela não vende mais os produtos a granel, fazendo pacotes de 1, 5 ou 10 quilos. Então, antes da gente começar esse período de isolamento, ainda encontramos em alguns lugares, mas algumas quitandas já começaram com essa prática. Não se vende mais os produtos a granel, ou seja, soltos, né, apenas em pacotinhos. Então, a gente chega lá, às vezes, no sacolão ou na quitanda do nosso bairro, e encontra os legumes todos fechadinhos num pacotinho, né? Pra evitar de ficar tocando, com as mãos não higienizadas, tá bom? Então, por causa da pandemia, a Tânia vende os produtos agora apenas em pacotes de 1, 5 ou 10 quilos, tá bom? Guardem essa informação que é importante. Ajude-a a preencher a tabela a seguir, para que os clientes saibam o valor de cada pacote. Então, olha só, pessoal, a Tânia tá vendendo 3 tipos de pacote lá na quitanda dela. Pacotes com 1 quilo de legume, pacotes com 5 quilos de legume, ou pacotes com 10 quilos de legume, certo? Então, vamos ajudá-la aí a preencher a tabela, porque se chegar algum cliente lá, ele bate o olho e já descobre o preço. E aí, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque calcular é muito simples. Eu quero a ajuda de vocês para a gente pensar em quais estratégias nós podemos utilizar para calcular aí os valores de, ó, 5 quilos de tomate. Nós vamos calcular esse aqui primeiro, ó. O tomate, eu quero a ajuda de vocês, para a gente calcular 5 quilos de tomate e 10 quilos de tomate, tá bom? E olha só, a professora Isolete tá falando. Não são dois pacotes de 1,5 quilo e de 10 quilos, é um pacote de 1 quilo, um pacote de 5 quilos e um pacote de 10 quilos, tá bom? A professora Luana trouxe aí uma estratégia, que eu acho que os alunos dela trouxeram isso, que é aumentar a quantidade de zeros no número para calcular 10 quilos. Então, eu tenho o quê aqui? Que informação essa tabela tá me trazendo? Vamos dar uma olhada. Eu tenho o preço de 1 quilo de tomate, que é R$ 4,50. E eu preciso descobrir o preço de 5 quilos de tomate. Olha só, quais as estratégias vocês estão me trazendo aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. A professora Cristina tá falando, multiplique o valor de 1 quilo de tomate por 10 e depois divida por 2 para descobrir o valor de 5 quilos. Então, essa é uma estratégia. Eu posso multiplicar o valor de 1 quilo de tomate por 10 e obter o valor de 10 quilos de tomate. Vamos fazer isso? Posso utilizar o algoritmo? Ou vocês acham melhor outra estratégia? A maioria dos professores tá dizendo que é melhor a gente calcular primeiro os 10 quilos e depois os 5 quilos. De qualquer forma, a gente consegue chegar lá. Vou mostrar aqui algumas estratégias que eu já trouxe guardadinhas aqui na manga de alguns alunos aí. Vamos ver se vocês conseguem pensar nessas estratégias também, tá bom? Então, eu vou começar descobrindo o valor de 10 quilos, fazendo a multiplicação por 10, utilizando o algoritmo como vocês falaram, tá bom? Vou fazer aqui embaixo. Ó, 4,50 vezes 10. Tudo bem assim? Vamos lá. 10 vezes. Eu posso decompor o número para ficar mais legal? O que vocês acham? Eu vou decompor o número aqui e fazer o algoritmo separado, tá bom? Então, eu vou fazer. Vamos mudar de cor para ficar bem bonitinho. Vou decompor aqui do lado. Eu tenho 4 reais e eu tenho 50 centavos. Vou multiplicar por 10. Todo mundo vai enxergar? Pequenininho ali embaixo. 10 vezes 50 centavos eu vou obter 5 reais. Vou até colocar aqui, ó, as vírgulas para vocês verem. E 10 vezes 4 reais eu vou obter. Ah, porque eu tenho uma dificuldade com 4 nessa lousa. 40. 40 reais. Quanto que eu vou obter? 40 reais mais 5 reais. Ele vai pagar 45 reais em 10 quilos de tomate. Daí, outra estratégia. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Para poder caber tudo aqui no nosso... Na nossa lousinha. A outra estratégia sugerida foi... Descobriu aí os 10 quilos de tomate, o valor de 10 quilos de tomate. Agora você pode dividir por 2 para obter o valor de 5 quilos de tomate, né? Porque 5, 5 quilos, é a metade de 10 quilos. Então, posso dividir o 45 por 2. Eu não vou utilizar aqui o algoritmo, né? A chave de divisão. Eu vou fazer de um jeito diferente, que são aquelas caixinhas. Então, para isso, eu vou escrever o número aqui e vou desenhar duas caixinhas, que é a quantidade de vezes que a gente vai dividir esse número, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. 45. Eu vou dividir por 2 vezes. Tá bom? E aí, a gente vai dividindo por estimativa. E depois a gente soma o total para saber. Tudo bem? A professora Cláudia está dizendo que é mais fácil pela multiplicação. Mas aqui a gente está apresentando várias estratégias para fazer de vários jeitos. Porque no resultado final a gente vai chegar. A questão, professores, é que é legal a gente descobrir as diferentes estratégias que a gente pode utilizar para completar essa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir por estimativas. Então, vou fazer de verde. Aqui eu tenho, no 45, eu tenho o 4 que representa 40. Dá para eu dividir 40 por 2, eu vou colocar quanto em cada caixinha? A professora Isolete já me trouxe lá o resultado. A Júlia me trouxe aí uma estratégia, muito bem, uma sentença. Muito obrigada, Júlia. Olha lá, a professora Cristiane e a professora Isolete colocando. Se eu jogar 20 em cada caixinha, então, dos 40, eu vou dividir 20 para cada caixinha. Quanto que vai sobrar para eu ainda continuar a divisão? Vai sobrar 5, muito bem. Vou continuar dividindo em duas caixinhas. Quanto que eu posso colocar em cada caixinha dos 5? Pode ser 2,50, mas eu posso jogar 2 em cada caixinha. E aí vai sobrar 1 real. Desse 1 real que sobrou, eu preciso dividir por 2. E aí, deixa eu só aumentar o tamanho da caixinha, senão vai ficar feio. E aí, quando eu divido 1 real em duas partes, eu ponho 50 centavos. E aí, a outra caixinha, também 50 centavos. Agora, é só eu somar tudo o que tem em uma caixinha aqui. Eu vou ter 20 mais 2 mais 50 centavos, que deu... Oxe! Professora Juliana, 22,50. Legal! Muito bom! Agora, eu preciso de ajuda de vocês para a gente terminar de completar essa tabela aqui. Tá bom? Vamos lá para a abobrinha. Eu tenho o valor de 10 quilos de abobrinha. Eu preciso descobrir o valor de 5 quilos. E preciso descobrir o valor de 1 quilo. Como que a gente pode fazer o valor de 5 quilos, gente? Pode usar a mesma técnica que a gente estava utilizando aqui, né? Para descobrir os 5 quilos da abobrinha. Posso dividir 56 por 2. Posso fazer da mesma forma com as caixinhas, né? Então, vou fazer bem rapidinho aqui. 5 quilos da abobrinha. 50 e 6. 2 caixinhas. Vou jogar 20 e 20. Pode ser? Eu estou jogando por estimativa, tá? 20 e 20. Sobraram 16. Vou jogar mais 2 caixinhas. Aí você pode ir bem devagarinho, colocando só o 10 e aí continuar decompondo. Mas a gente já sabe que 16 é o dobro de qual número? Deixa eu ver se vocês sabem. 16 é o dobro de qual número? 8, pessoal. Muito bem. Então, 8 vezes 2 dá 16, que é a operação contrária. Somo aqui as caixinhas e vou obter 28 reais o preço de 5 quilos de abobrinha. Certo? E o valor de 1 quilo de abobrinha, como que a gente faz? Podemos usar, continuar usando a estratégia aqui das caixinhas e aí faríamos 5 caixinhas, mas vai demorar bastante. Eu quero saber que outra estratégia a gente pode utilizar para calcular 1 quilo de abobrinha. Me ajudem. Azul. Para calcular, você pode dividir por 5, o valor de 5 quilos. E se eu fosse usar lá o valor de 10 quilos para eu descobrir 1 quilo? Como que a gente pode fazer? Como que eu posso utilizar? Olha lá, a professora Isolete já trouxe a resposta. A professora Maria Luíza trouxe lá uma estratégia que vocês já devem ter aprendido e a professora Rosinei também. Ela falou de cortar um zero. Então, a gente vai lá para o preço de 10 quilos de abobrinha. A gente pega esse preço aqui. E a gente anda com a vírgula para a esquerda. A gente volta uma casa. Então, ao dividir por 10, é andar uma vírgula para a esquerda. E aí, eu vou obter o valor de 5,60. Só de pensar nessa estratégia aí de caminhar com a vírgula para a esquerda e cortar um zero, como vocês comentaram, Então, para a gente calcular 1 quilo de abobrinha, nós pegamos lá dos 56 reais de 10 quilos de abobrinha, andamos com a vírgula uma casa e cortamos um zero e obtivemos o valor de 5,60 para 1 quilo de abobrinha. A gente consegue fazer isso com 1 quilo de berinjela? Vamos olhar aqui, ó. No caso da berinjela, como que a gente pode... Qual será o valor de 1 quilo de berinjela, criançada? Escreve aí para a professora. Mesma estratégia que a gente vai utilizar. Escreve aí no chat para as professoras de vocês, para elas verem se vocês estão acertando. Olha lá. Já escreveram? Eu estou aqui, eu estou aqui olhando. A gente não consegue ver o chat aqui, mas a gente sente. Olha lá. As professoras estão me trazendo que vocês acertaram. Quando a gente caminha com a vírgula uma casa aqui, a gente consegue escrever lá e cortar um zero, a gente vai ter o valor de 5,90 o quilo da berinjela. Muito bem. Mas a gente ainda precisa descobrir o valor de 5 quilos de berinjela. Vamos fazer a multiplicação de 1 quilo de berinjela por 5. Pode ser? Que tal? Olha, o aluno Lourenço já trouxe ali a resposta. A professora Natália já trouxe aí a operação que a gente pode realizar. E o Yuri também já respondeu para a professora dele. Eu vou fazer aqui nesse cantinho para vocês verem, tá bom? 5,90 vezes 5, certo? Vocês podem decompor o número e multiplicar primeiro os centavos para poder obter o valor dos centavos e depois os reais, tá bom? Aqui eu vou fazer direto, porque o nosso tempo já está acabando e a gente tem uma tabela aí para completar, tá bom? Então, 5,90 vezes 5, a gente vai ter... Eu já vi até o resultado lá. 20,9 e 50, tá bom? Olha que tabela legal. A gente ficou a aula inteira presa, presos aqui, juntos nessa tabela. Presos no bom sentido, porque é divertido aprender e pensar em estratégias diferentes. Às vezes você já está bastante sabido e consegue responder e resolver essa tabela bem rapidinho. Mas às vezes você ainda está com alguma dificuldade, está pensando em outros tipos de estratégia que te facilitem. Essa aula aqui foi para a gente pensar em diferentes estratégias que nos ajudem aí a resolver essas situações, tá bom? Rapidinho, vamos lá. Qual é o preço do quilo da abóbora? Será que vocês conseguem definir o preço do quilo da abóbora? Vou escrever de verdinho, tá bom? Qual é o preço do quilo da abóbora? Muito bem, a professora Isolete, então, dividiu, sugeriu que a gente divida o valor de 5 quilos por 5, tá? 14 reais por 5 e aí a gente vai obter 2,80. Ou, para descobrir o preço de 10 quilos de abóbora, basta multiplicar 14, que é o valor de 5 quilos, por 2, né? Porque 5, 10 é o dobro de 5. Então, a gente vai dobrar 14 por 2 e nós vamos obter 28 reais. Vamos fazer a mesma coisa aí com o preço da cebola. Quanto que a gente vai obter no preço de 10 quilos de cebola? Vamos multiplicar por 2? R$ 46,00. Nossa aula já está terminando, foi muito legal estar aqui com vocês, sobrou aí um monte de desafios, mas depois eu vou apresentar todinhos eles nas redes sociais para vocês me ajudarem a resolvê-los, tá bom? Compartilhem as suas estratégias lá na rede social da professora, avaliem essa aula. Muito obrigada pela participação de vocês, amanhã estamos aqui de volta, até mais, tchau, tchau! 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 Tchau!